E aí galera, eu tô com outro vídeo aqui sobre os Skylanders, porque eu tô com Skylanders Swap Force tanto pro Wii U, como Skylanders Swap Force para o 3DS, são dois jogos completamente diferentes sendo que até a jogabilidade é diferente, aí decidi fazer um vídeo de cada, pelo menos com o primeiro capítulo pra vocês compararem até pra ver o quão diferente é a história e a jogabilidade Vamos começar aqui, modo história Escolher um slot novo Escolhe uma dificuldade Saudações mestre do portal, eu sou Ion, e vim aqui para guiá-lo em sua grande jornada Bem-vindo às Skylands Um mundo mágico de maravilhas e aventuras Protegido pelos maiores heróis já conhecidos, os Skylanders Há muito além de ver cuidar dos Skylanders e guiá-los, porém essa tarefa foi dada a você, e agora você encontrou a Swap Force A Swap Force era uma equipe especial de Skylanders, cujo dever era defender as ilhas das nuvens Lar de um vulcão mágico A cada 100 anos, quatro criaturas ancestrais conhecidas como os Elementais combinam o seu poder no vulcão Criando uma tremenda erupção que reabastece toda a magia das Skylands Porém, onde há grande magia, há também grande perigo E durante a última erupção, que estes Elementais foram atacados por cérebros das trevas Na necessidade, os Skylanders vieram ao resgate Após uma grande batalha, os heróis foram presos no topo do vulcão Sem poder fugir da erupção, a energia mágica da explosão deu os Skylanders um novo poder sensacional Transformando-os na Swap Force No entanto, a explosão também os mandou para a 12 das Skylands Até você E bem agora, as Skylands precisam da sua ajuda Uma grande aventura lhe aguarda, mestre do portal Veja Testemunhe a erupção do Monte das Nuvens Maravilha, magia e aventura lhe aguardam Ah, tenho que te dizer, Hugo, que vai ser sensacional Eu sei, Flynn, você está prestes a testemunhar uma coisa que não é vista por ninguém há 100 anos Não é? Até comprei este chapéu legal de vulcão Aquela é o Flynn? Venha Olá, Kali, sentindo a minha falta Na verdade, eu não acredito que vou dizer isso, mas eu... Ah, meu chapéu! Venha aqui Olha o chapéu legal de vulcão Vá em segurança Oh! O que foi isso? Ufa! Devo estar ouvindo coisas Por um instante achei que soava como... Uma galinha gigante! Você é um Skylander? Ah, bem, não exatamente, digo, eu conheço, mas... Ah, não! Nos encontraram! Escute, o meu lar está em perigo Se realmente conhece os Skylanders, precisa me ajudar Bem, eu deveria estar de férias, mas também não consigo dizer não ao perigo, então... Ok, o perigo venceu, para que lado vamos? Para dentro do vulcão Não podemos perdê-los Levo-se no Nesco, isso não é o que eu estava pensando Está tudo bem, eu sei o caminho Confie em mim Bem, está bem, mas é melhor se segurar, raposa Estou prestes a ficar seriamente sensacional Bum! Para cima! Olá, raposa Realmente não sei onde estou indo Chegou a hora, mestre do portal Tente, furioso! Certo, os Skylanders estão aqui Bum! Você vai ver um espetáculo Tema de dragão? É um Skylander de verdade Não acredito que você está aqui mesmo Cuidado! Me agarrado Essa era a minha parte favorita Pulse seu botão de ataque para limpar os entornos Ei, Skylander! Pode tirar todas essas coisas quebradas da minha nave? Ah não, somos Barões Gribble Vamos ter que manobrar para escapar Tire esses Chups assustadores da minha nave! Merda demais! Merda demais! Mergulha! Mergulha! Continue! Tem outro caminho pelo coração do vulcão Uh-oh! Grande nave assustadora Carabombordo ou Westbordo Paralá! Reborda! Fomos abordados! Quase lá! Só mais um pouco! Saiu da minha nave, seus joelhores amarelos! Ah! 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 Vamos lá! Aguente firme, parceiro! Lá! Estou vendo a saída! Quase lá! Ah! 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 Aqui é o Capitão falando Nós, ah! Chegamos Pena de dragão! Você tá bem? Nunca vi um choque como esse Eu sei! É impressionante, não é? Na verdade foi uma manobra Incrivelmente complexa E super secreta Boa hora! Sou o melhor piloto das Skylands Capitão Flynn A seu dispor Bum! Kabum! Como é que é? Tessa! Sou Tessa Mas é claro que é Então, qual é o problema, Tessa? Meu milarejo foi atacado Bem antes da celebração do vulcão Não é longe! Vamos! Ei, estreia esses motores, garota Não vou a lugar nenhum sem a minha nave Um bom capitão não iria Ei, Skylander! Aqui! Acredito que estou falando com Skylander de verdade Uau! Ok, recomponha esse Tessa Escute, precisamos ir para a Toca da Madeira logo Esses Gribbles que nos atacaram ainda estão lá causando problemas Precisamos muito da sua ajuda Eu já disse que não vou deixar a minha nave Olha só para ela Não sei se ela voltará a ser a mesma Sobrou pra você Fazer o seu sacrifício valer a pena Não se preocupe Eu vou levar de volta com o guincho Vá adiante, Skylander Só siga o caminho Ele o levará à Toca da Madeira Use o botão de salto para saltar sobre obstáculos Skylanders do elemento fogo são mais fortes nesta zona Vá adiante, Skylander Por favor, ajuste-me a sair da cela, Skylander. Uau! Um Skylander de verdade! Tessa, achou você mesmo! Ah-ah, isso não soa legal. Obrigado por me soltar, Skylander. Não gosto de lugares apertados. Ah, não! É daqueles portões de batalha. Ele vai nos manter presos até que você derrote todos os inimigos. Ah! Como esses inimigos? Pegue os Skylanders! Use seus botões de ataque para derrotar os campos. Quem me aguarda? Viva! Esse é o meu tipo de lugar. Ah, não! Ah-ah! 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 Estão prendendo essas pobres criaturas. O que poderiam querer com elas? Bem, não vou deixar que se safem. Continuindo para a toca da madeira, Skylander. Eu vou tirá-los dessas telas. Ah-ah! Ah-ah! Pororo e glória. Ah-ah! Rebollos, Beirao. Ah! Ah! Ah-ah! Ah-ah! Ah! Ah! Ah-ah! Ah-ah! A vitória é servida bem quente. É isso. Lembre-se, mestre, do portal, que você pode trocar o seu Skylander qualquer momento. Nossa, um Skylander de verdade. Estamos salvos. Se puder soltar aquele gancho ali, acho que posso sair dessas telas. Obrigada, Skylander. Vamos ajudar a soltar o resto destas pobres criaturas. Não, 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 não. E aí Veja, Skylander. Esses portões elementais podem ser encontrados por todas as ilhas nas nuvens. Eles estão esperando há quase 100 anos pelo seu retorno. As lendas dizem que esses portões abrem apenas para os Skylanders do mesmo símbolo deles. Este é um portão de vida. Apenas abrirá para o Skylander do elemento vida. Também vai encontrar portões elementais duplos nas nuvens. Precisa ter os dois elementos dos símbolos para abri-los. Não importa qual parte da sua força combinar, ou mesmo se os dois elementos estão em dois Skylanders diferentes. Apenas Skylanders de fogo e água poderão desbloquear o portão. Você precisa de um Skylander de vida para destrancar este portão. Skylanders do elemento terra são mais fortes nesta zona. Skylanders do elemento fogo são mais fortes nesta zona. Silenciosa, mas mortal. Skylanders do elemento vida são mais fortes nesta zona. Ah, graças aos céus, um Skylander. As minhas três ovelhas fugiram e foram pegas nos campos espetados. Não sou corajoso o suficiente para passar por essas plantas. Seria muito bom se você fosse até lá e libertasse as minhas ovelhas. Ah não, é um Skylander. Skylander, Gribbles, lhe aí. Impensam que aqueles Skylanders roubem os nossos lanchinhos. E aí? Sim. Seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.